O Tribunal Grande Sinédrio Conselho Supremo De Jerusalém O Tribunal Reuniram-se pra julgar O Filho de Deus Que ato condenável será que ele fez? Qual o tipo de crime que ele cometeu? Uns dizem doloso, outros dizem culposo Mas qual será o seu? Montaram um grande júri pra matar Jesus Uma pena de morte foi lançada ali Em todo Israel antes nunca se viu alguém julgado assim Foi condenado pois curou o cego Foi condenado por parar o vento Foi condenado porque perdoou Porque tirou a dor Arrancou o sofrimento Foi o culpado porque trouxe a vida Há quatro dias quem estava morto Foi perseguido pois na multidão Esses partiam são curando todo o povo O tribunal abriu o sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o seu nome Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome Dando glória Tome por sinal e dói Então cantai Desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço O preço que foi pago no calvário Mudou todo o cenário por você O tribunal abriu sessão O sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome Dando glória Tome por sinal e dói Então cantai Desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no calvário Mudou todo o cenário Então cantai Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Você merece o seu nome Você merece o seu nome Dando glória Tome por sinal e dói Então cantai Desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no calvário O preço que foi pago no calvário Lutou todo o cenário por você Jesus venceu Jesus venceu E sobre a morte triunfou E todo o inferno ali perdeu Jesus venceu Jesus venceu Ele 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 venceu Obrigado.